Eu vou emendar inclusive a informação do Atlético agora, não se assustem, que no Atlético também tem uma possibilidade, uma negociação em andamento, não está tão adiantada quanto essa do Gui Azevedo, mas o zagueiro Guzman Corurro, de 24 anos, que atua no Nacional do Uruguai, pode ser um novo reforço atleticano. Ele inclusive marcou um gol na semana passada também, partida da Sul-Americana, o Clássico Uruguaio Nacional e Penharol, o Nacional foi eliminado, esse gol não adiantou para muita coisa, inclusive por estar fora das competições internacionais, a Libertadores e a Sula, para o resto da temporada, o Nacional quer negociar alguns jogadores e um dos principais do elenco é esse zagueiro, Guzman Corurro. O problema é que além do Atlético, há concorrência internacional, um time mexicano e a Udinese da Itália também estão interessadas no jogador, o próprio empresário do jogador deu declarações na imprensa uruguaia, falando do interesse do Atlético, que seria interessante para o Corurro uma transferência para o futebol brasileiro, mas dependendo das propostas, da maneira com que for encarada a possibilidade de ele ir para o México ou para a Europa, pode ser uma concorrência aí bem pesada, só que o Atlético está interessado, a proposta do Furacão está lá com o Nacional do Uruguai e dependendo do que acontecer, o Corurro pode ser um reforço atleticano. Volto com vocês. Eu acho que ele vai jogar com o Richard, isso é um pombo, Delávio, eles querem a dupla lá, Coruja e o Pombo. É, isso mesmo. Meu Deus. Dá uma olhada aí. Que isso, cara. Pombo e Coru. Valeu, Delávio, obrigado. Que associação que ele fez, né? Eu acho que está na hora de você imitar o pombo aí, E.T. Eu faço o pombo. É boa, boa, vai, faz o pombo. Você quer um pombo novo ou mais velho? Pombo ou coroa? Esse é um pombo mais... Esse é um pombo mais idoso. E o Corurro? Ah, fica para amanhã o Corurro, né? Não, faz um pombo novo. Com? 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 Meu Deus. Esse é um pombinho triste, né? Ficou triste. Tá bom, tá bom, então. Então, com esse pombo, esse pombo do E.T., a gente termina. A gente vaza, porque o Passaia está prontinho aqui, ó. Exatamente. Amanhã, lembrando, cobertura completa do jogo do Atlético pela Copa do Brasil. É isso aí. Aquele abraço especial para vocês. Bom programa, Passaia. Bom programa, Passaia.